Fique atento às consultas. Um médico dedica tempo à saúde de muitas pessoas. Pense nisso quando for marcar uma consulta ou exame. Faça-o com antecedência e desmarque se não puder ir. Se todos fizerem isso, o atendimento vai ficar mais fácil e rápido. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.